Essa música fala daquele velho, daquele velho ditado que O amor de verdade nunca se esquece, pode arrumar outro amor que ainda assim pensa naquele antigo Você é minha cara Eu também sou a chuva e todo mundo vê uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreveu Nossa história não foi escrita no quadro a giz ou na areia do mar Que tudo pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais consegue quebrar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Arrocha, arrocha Você é minha cara Eu também sou a chuva e todo mundo vê uma simples borracha Não pode apagar o que o amor escreveu Nossa história não foi escrita no quadro a giz ou na areia do mar E tudo pode apagar E tudo pode apagar Não pode apagar Entre nós dois existe um elo e ninguém mais consegue quebrar O teu corpo pode apagar O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu O teu corpo pode estar com ele Mas seu coração ainda é meu Você sempre está mentindo Quando fala que já me esqueceu Quando fala que já me esqueceu Oh, amor é gostosa Oh, amor é gostosa